Tempo, dirigido e escrito por M. Night Shyamalan, acompanha aqui três famílias presas em uma ilha que, aparentemente, as faz envelhecer mais rápido do que o normal. Sem conseguir sair dali, os personagens deverão lidar com os prós e os contras de terem tudo ao mesmo tempo agora. M. Night Shyamalan é um diretor de carreira muito curiosa. Se a gente cria expectativas negativas, provavelmente ele vai quebrá-las. Se a gente cria expectativas positivas, ele também provavelmente vai quebrá-las. O certo seria não criar expectativas, o que também é muito difícil de gerenciar em um diretor que lida constantemente com o mistério, ou seja, suas obras precedem uma expectativa. O mais zen budista chegará ao filme sem total expectativa, mas dificilmente o primeiro ato deixará que essa atitude neutra permaneça. Assim sendo, mais cedo ou mais tarde, M. Night Shyamalan vai romper com algum pensamento que você tenha sobre o que está acontecendo ali na sua frente. Isso sempre vai acontecer, seja dentro do filme, seja antes ou depois. E aí a carreira dele vai se tornando essa coxa de retalhos entre acertos exuberantes e erros tenebrosos. Mas tenebrosos mesmo! No seu filme chamado de Tempo, novo filme aí, isso não é diferente. Buscando criar um clima de constante estranheza, o texto nos conduz por uma história desencontrada, principalmente a princípio, e a direção não nos permite achar que aquilo ali que está sendo visto é de alguma forma normal. Sempre parece ter algo errado. Algo bizarro sempre está no ar. E muitas vezes isso resvala também na qualidade estética do filme. É tudo meio anormal. E é aí onde mora a síntese desse projeto como um todo. Se casarmos esse anormal estético com o anormal que a história também apresenta, faz sentido. Porém, isso não pode ser uma muleta para tanta coisa se apresentar de maneira tão desconexa e aí sim exagerada. Por exemplo, as atuações. As atuações são qualquer coisa. Ah, porque o filme é anormal? Porque o filme é estranho? Cara, isso não é muleta para que as atuações sejam, sei lá, dignas de uma produção dos anos 80 de uma novela mexicana. E veja bem, o filme tem um elemento fantástico. E até aí tudo bem, mas esse elemento fantástico norteia várias tentativas de tornar tudo aquilo dali incrível. Inclusive, um elemento científico é trazido para a trama e como onde há ciência e magia se empobrece, o filme parece perder a força de poder se esconder atrás desse estranho que eu estava falando. Ou seja, temos aqui um erro de concepção, um erro de conceito que desencontra o texto da peça entregue e das suas propostas feitas ao longo dos dois atos iniciais, principalmente. O arremate, o ato final, destrói tudo que vinha sendo construído. É como se um novo roteirista desse seu parecer sobre aquela história e ele não fosse tão condescendente com aquilo que estava sendo exibido antes. O erro é do ato final ou o erro dos dois primeiros atos? Bom, tanto faz. Quem gosta de algo mais místico vai ter uma percepção. Quem gosta de algo mais mais factual vai ter outra percepção. O fato é, uma coisa não conseguiu conversar com a outra e assim o filme se desconecta de si mesmo. Esse é o problema. Não é o problema de quem está certo ou errado. O ponto de vista meramente técnico, porém, não pode ser jogado de lado. O Shyamala sabe fazer, sabe organizar cenas de tensão. O fotógrafo e ele se esforçam bastante para deixar tudo muito fluido, um cenário relativamente pequeno com muita gente. A ideia de conectar os constantes conflitos que vão aparecendo, bem como as linhas de tensão faz o segundo ato ter um pouco mais de carisma. É evidente que descobrir o que está acontecendo garante engajamento, porque é algo surpreendente, mas nada disso que estou falando, desses elementos técnicos e principalmente dos elementos estéticos, se firmam em discutir o principal elemento do filme. É tempo. Olha o nome do cara. É tempo. Enquanto não se perde tempo explicando demais, o texto nos deixa, nos diversos causos que vão tirando os personagens do eixo, nos faz pensar sobre qual o custo de viver tudo agora, no mesmo instante, tudo em um segundo, como se fosse acabar amanhã. Ninguém está ficando mais novo, isso é uma máxima. Mas e se tivermos a possibilidade de viver tudo isso em pouquíssimo tempo? Tudo isso agora, em um dia. Sempre falamos que a gente não tem tempo, mas o que o filme nos mostra é que a gente tem muito mais tempo do que imaginamos e que, se verdadeiramente vivermos sob a correria que achamos que vivemos, aí sim o futuro vai provar que estávamos certos quando o presente pode nos mostrar que a gente está errado. É confuso, mas o resumo é, se vivermos uma corrida desenfreada pelo tempo amanhã, por termos tudo que almejamos ter o mais rápido possível, lá na frente isso vai se mostrar insólito. E quando assim parecer insólito, já foi, já passou, não tem mais jeito de melhorar essa percepção. Pena que essa discussão tão boa foi dada a partir do pior lado do Shyamalan, aquele lado que finge estar entregando um filme de primeira linha, mas que parece ter sido trocado por um diretor de filme B, ou pior, de filme C, D, X, sei lá. E sem ser deliberadamente trash, diga-se de passagem, é bom deixar isso bem claro. Não, não é que ele quer ser trash. Não, não quer. Ele é presunçoso. Ele não quer ser trash. Então, sem parecer conseguir lidar com muitos personagens em cena, as atuações são caricatas, não entregam bem a ideia de envelhecimento que a proposta do filme pede e tampouco dosa o horror visual que de vez em quando busca aparecer e eu nem sei porque tá ali. Ele quer ser terror, mas não consegue. Ele quer ser suspense, mas não consegue. Ele quer ser ficção científica, mas não consegue. Ele quer trazer o horror, mas também não consegue. Ele não é bom em nada. Não é bom em nada. Mas tá tudo lá. É tipo o pato. Ele vai sobreviver voando, ele vai sobreviver nadando, ele vai sobreviver andando. Mas olha o pato, coitado. É tudo feio que ele faz. Assim, o tempo é isso. Acertando o tom pouquíssimas vezes, o filme tempo é mais uma peça na carreira desse diretor que poderia ter sido um pouco mais organizada, não deixando essa fluidez apenas para a câmera e tampouco fazendo o roteiro dizer algo e todos os demais elementos dizerem muitas vezes coisas completamente diferentes do que o resto estava querendo contar. Algumas cenas inclusive servem apenas apelos visuais, como quem diz, olha só, eu sei fazer as coisas, mas que ao mesmo tempo demonstra que saber fazer é bem diferente de saber fazer ter sentido dentro de uma história, dentro de uma proposta e principalmente dentro do que foi vendido pelo próprio filme. Se atenha ao seu próprio assunto, você pode tuxar a mala. Tá lá. Tá tudo lá. Só que você não soube colocar. Esse é o problema. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito, peço também um like para ajudar na divulgação e, finalmente, uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem dois planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.